Um adolescente de apenas 14 anos do município de Itabaiana vai ser o mais novo estudante do curso de Medicina da Universidade Federal de Sergipe. João Vitor conseguiu na Justiça o direito de ocupar a vaga. Ele sonha em ser médico e agora conta os dias para entrar na Universidade Federal de Sergipe. Estou sim na expectativa. Vou ser o calouro mais jovem da história da faculdade, eu acho. O futuro médico José Vitor, de apenas 14 anos, venceu três etapas. A primeira foi sobre os livros, no quarto, na biblioteca da casa feita pelos pais, que são professores também de escola pública, e no colégio estadual Murilo Braga. A segunda etapa foi a decisão judicial, que saiu agora. O juiz disse que a Secretaria de Educação, que é responsável do Estado, fizesse um teste de proficiência, dando o direito de ele provar que teria capacidade daquilo que ele já teria conquistado, através do Enem. Essa foi a última etapa. Na prova, o garoto obteve média de 9,2, 10 em muitas disciplinas. Com esse resultado, ele recebeu o certificado de conclusão do ensino médio. O José Vitor é motivo de orgulho aqui em Itabaiana. Ele ficou conhecido em toda a cidade. A gente percebeu isso numa breve caminhada aqui nas ruas. Onde passa, recebe os parabéns. E o carinho dos itabaianenses. Obrigada.